Em vídeo divulgado pelas redes sociais, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez um apelo aos cidadãos para que não organizem outras manifestações pelo Brasil na data em que haverá uma manifestação na Avenida Paulista com a sua presença. Bolsonaro pediu, eu quero apelar, não façam movimentos em outros municípios, nem de manhã e nem de tarde, por favor. O movimento é para Paulista exclusivo. Não marquem nem compareçam em nenhum movimento fora da capital de São Paulo, fora da Paulista. Colaborem conosco. É uma grande fotografia, um momento ímpar para mostrarmos para o mundo, de verde e amarelo, sem faixas e sem cartazes, o que nós queremos, que é Deus, pátria, família e liberdade. Olá, amigos de todo o Brasil. Está agendado para o próximo dia 25, domingo, às três da tarde, um grande encontro na Paulista. Um momento sério, disciplinado, pacífico, pelo nosso Estado Democrático de Direito, pela nossa liberdade. Eu quero, então, agora, me dirigir às pessoas que não podem comparecer, porque moram muito longe, não tem meios e é plenamente justificado. Eu quero apelar, não façam movimentos em outros municípios, nem de manhã e nem de tarde. Por favor, o movimento é para Paulista exclusivo. Não marquem, repito, e não compareçam em nenhum movimento fora da capital de São Paulo, fora da Paulista. Colaborem conosco. É uma grande fotografia, um momento ímpar, para mostrarmos para o mundo de verde e amarelo, sem faixas e sem cartazes, o que nós queremos, que é Deus, pátria, família e liberdade. Um abraço a todos, muito obrigado pela compreensão. E aí